Só esperar aqui começar. Pronto. Então, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um disciplinadoroso encontro da nossa disciplina Análise e Projetos de Sistemas Orientados a Objetos. Na aula de ontem, nós finalizamos a primeira parte aqui da nossa disciplina, que consistia em se debater a respeito da fase de planejamento. E aí, essa fase de planejamento, querendo ou não, a gente entende um pouco mais do papel de atuação do gerente de projetos, mas vocês não vão exercer, ao menos no escopo aqui dessa disciplina, a figura de um gerente de projetos. Vocês vão atuar como analistas de sistemas, certo? E aí, fiz toda aquela pincelada dessa primeira parte da fase de planejamento, para que vocês pudessem ter um entendimento do ramo de atuação do analista de sistemas. E aí, ontem, especificamente, a gente frisou mais sobre isso, em que nós vimos a configuração de uma equipe que está por trás de um projeto de software. Vimos que temos duas vertentes que o gerente de projetos controla, que são a parte estratégica, digamos assim, e a parte mais voltada para o desenvolvimento, certo? E aí, para essa parte mais estratégica, é onde os analistas de sistema atuam, os analistas de requisitos e os profissionais aí de design, certo? Eles estão nesse ramo mais estratégico, criando os documentos, fazendo, coletando requisitos com usuários, fazendo alguns testes e participando de várias reuniões, enfim, esse é o ramo de atuação. O outro ramo da codificação já não é escopo aqui da nossa disciplina, não vai ser competência falar a respeito disso, porque já envolve a programação do software, do projeto em si. Aqui nós estamos frisando essa parte, essa visão mais estratégica, certo? E aí, como eu disse também no comecinho da nossa disciplina, nós temos meio que quatro fases que regem todo um projeto de software. Fase de planejamento, que já foi discutida, fase de análise, que nós daremos início hoje, fase de projeto ou fase de design, que é a fase posterior, e a última, que é a fase de implementação, que com certeza, obviamente, não vai ser englobada aqui nessa disciplina, certo? Então, a ênfase agora dos nossos próximos encontros ficou nessas duas fases, a fase de análise e projeto, e olha só, qual o nome da nossa disciplina? Análise e projeto de sistemas orientados a objetos. Então, serão nessas duas fases em especial que nós daremos um foco muito maior, beleza? Ok? E aí, vocês também viram na fase de planejamento alguns documentos interessantes, como, por exemplo, o plano de composição da equipe, que nós temos a listagem lá dos membros e o que que eles devem fazer, os seus papéis, as suas obrigações, prazos, enfim, vocês construirão algo desse tipo no projetinho que nós iremos desenvolver ao longo aqui da nossa disciplina. O que mais nós vimos? Vimos alguns fatores motivacionais que foi até bem interessante de discutir ontem, o pessoal ficou bem chocado com outras possibilidades de você motivar alguém, além do incentivo financeiro, e eu lembro que a palavra-chave de tudo isso foi o reconhecimento, porque ter o reconhecimento do seu esforço acaba sendo um fator motivacional gigantesco. certo? E vimos outras coisas bem interessantes, mas que não são muito cerne aqui da nossa disciplina, porque estão mais voltadas aí ao papel, à área de atuação do gerente de projetos. Fiz esse aparato, assim, geral, só pra vocês terem a noção de como as coisas se figuram no mercado de trabalho, na vida real, fora desse ambiente acadêmico. Então, a partir de hoje, a partir desse encontro, a gente, enfim, vai começar a focar no núcleo dessa disciplina, nas fases de análise e projeto de sistemas orientados a objetos. Beleza? E aí, na fase de análise, pra gente dar um start de tudo isso, o que é que nós falaremos aqui neste nosso encontro? Vamos falar sobre os requisitos. E aí, essa nossa aula, ela vai se determinar, abordar sobre a determinação dos requisitos. Só, perdão, tá passando um carro de som aqui. Só um instante, pessoal. A aula online tem essas coisas. Deixa eu só montar o microfone? Pronto, pronto. Tá bem que não era o carro do ovo, ou alguma outra coisa contraditória. Então, voltando aqui à discussão, vamos dar início à fase de análise e o primeiro tópico a ser discutido será sobre a determinação dos requisitos. Os requisitos, acredito eu, já é um termo familiar para a grande maioria, principalmente para o pessoal que já pagou a disciplina engenharia de requisitos, certo? E aí, para a gente se aprofundar nessa temática, vamos ver alguns pontos iniciais que regem o que vai ser aqui discutido, certo? Durante a fase de análise, olha só, o analista, ele determina os requisitos funcionais do novo sistema, requisitos, acredito que vocês já conheçam, requisitos funcionais, essa nomenclatura também já é muito familiar, mas para que não se lembra muito bem, faça um aparato de tudo isso lá na frente. Mas fiquem com esse termo aí, mente na cabeça, certo? Então, nessa fase, o analista, ele vai se encarregar de determinar esses requisitos, os requisitos funcionais, também não funcionais, eu deveria ter colocado aqui, enfim, os requisitos em toda a sua totalidade que estarão relacionados ao sistema. E aí, o produto principal dessa fase, o que você vai obter no final, vai ser essa proposta do seu sistema. Na fase de planejamento, você tinha um arcabouço estratégico, a definição dos membros, os seus papéis, a estimativa de prazos, custos, enfim, nessa fase você já vai ter algo consolidado e relacionado à proposta do sistema, certo? E aí, esse trabalho realizado vai envolver ampliar a visão de escrita na solicitação do sistema, quando teve essa fase de planejamento, teve uma ideia inicial ao que foi solicitado, então, a gente agora meio que vai abrir o leque e vai entender melhor, vai se aprofundar sobre esse sistema e vai ter uma visão mais adequada para isso, certo? E aí, à medida que o conhecimento se desenvolve nessa fase, os requisitos, eles são expressos e documentados de quatro maneiras. A primeira delas, vocês farão a descrição detalhada da definição dos requisitos, vão pegar essa descrição detalhada do que o sistema deve conter, vão estruturar em casos de uso. Logo após, vamos criar os nossos modelos de processo e os nossos modelos de dados. Então, vejam só que interessante, esses artefatos aqui, esses documentos nos aprofundarão na visão do sistema. Nós, até o momento, meio que temos uma visão geral da nossa proposta. Nessa fase, a gente vai se aprofundar, mas ainda sem tanta profundidade, porque essa profundidade vai ficar mais a cargo da próxima fase, a fase de projeto. Nessa fase de análise, estamos fazendo uma análise mais criteriosa, eu diria, para selecionar, para fazer esse embasamento necessário para o nosso sistema, selecionar o que ele deve ter, deixar de lado o que ele não deve ter, fazer várias reuniões com os clientes, com o comitê de aprovação, enfim, para dar o prosseguimento adequado, o andamento desejado para o projeto. Então, são esses artefatos aqui, que ao longo desta fase, vocês aí terão a competência de criar. Certo? E aí, essa fase de análise, ela é chamada assim porque o termo análise se refere a dividir o todo em partes. É um dos preceitos aqui, um dos ensinamentos, assim, chave da nossa área, que é dividir para conquistar. Acredito que muitos de vocês já tenham feito isso, principalmente no desenvolvimento de softwares, e que quando você pega uma ideia que é tão complexa, trabalhar no todo, acaba sendo muito difícil, muito exaustivo, enfim, você pode pegar todo esse todo, que é complexo, particioná-lo em diferentes partes e trabalhando aos pouquinhos, trabalha com cada uma dessas partes, e aí no final você as relaciona, certo? Então, isso também se aplica aqui nessa fase de análise. Então, a gente vai pegar esse todo, todo o nosso projeto, toda essa ideia, vai dividir em partes. Por quê? Olha só, a nossa intenção é entender a natureza, a função e o relacionamento, o interrelacionamento, na verdade, o relacionamento mais íntimo de todas essas partes. Então, a gente consegue fazer essa divisão do todo, estudar sobre cada uma dessas partes e melhor, delegar tarefas para todos os membros aí do projeto, para todo o pessoal que vai atuar em cima dessa ideia que vai levar o desenvolvimento dela aí nas costas. E aí, como resultados da fase de planejamento, só para a gente ter uma alusão e melhor se situar, o que nós tínhamos anteriormente? Nós tínhamos a solicitação do sistema, que nada mais é do que a ideia inicial, ah, o Cláudio quer fazer um, deixa eu ver aqui, um novo sistema acadêmico. Pronto, o Cláudio quer fazer um novo sistema acadêmico, então ele chegou nessa empresa e fez essa solicitação, e aí isso foi formalizado, alguns documentos foram assinados, enfim, certo? Então, a solicitação do sistema consiste nisso. Estudo de viabilidade, como nós vimos, nós temos vários pontos para estudar a viabilidade do nosso projeto, certo? E entender se ele vai proporcionar lucratividade esperada, se não vai ser um projeto custoso, se não vai manchar a imagem da empresa, ou se esse projeto, ele não, meu, que está fora da zona de conforto aí da empresa. Como, por exemplo, a gente até fez um alusão com isso, pegando a SIASP, que faz projetos aí de gestão pública, e é como se eles agora fossem trabalhar em um projeto para a área de saúde, certo? Isso aí não seria tão viável, porque não é a zona de conforto, a área de atuação deles, certo? Vimos também o plano do projeto e o plano de composição da equipe. O plano do projeto é só o que lista todo o arcabouço desse nosso projeto. O plano de composição da equipe, como o próprio termo já deixou evidente, é o que vai determinar a composição, os membros aí atuantes da nossa equipe, certo? E aí, todos esses artefatos que nós produzimos na fase anterior, na fase de planejamento, eles delimitaram os objetivos do negócio, definiram o escopo, confirmaram a análise e a viabilidade e forneceram um plano de trabalho inicial. E isso, todos esses artefatos, eles agora vão atuar como entradas principais para a fase na qual nós estamos inseridos. Então, é preciso que, dentro de um projeto de software, ele perfaça essas quatro fases de forma adequada, com toda essa completude necessária. Então, resumindo, é importante que a fase de planejamento seja muito bem realizada, para que a fase de análise também consiga ser muito bem realizada, porque ela depende dos artefatos da fase anterior, certo? Já que eles são as entradas principais desta fase. E aí, nesta fase, você, analista de sistemas, vai trabalhar intensamente com os usuários para entender as suas necessidades. A fase de análise, então, você vai analisar esse todo, vai entender as necessidades e aí vai elicitando os requisitos, certo? Para isso, olha só, nós temos meio que três etapas envolvidas no entendimento desse sistema. Entender a situação existente, ou seja, se nós já tivermos um sistema presente, vamos fazer uma melhoria de algo que já existe, fazer uma melhoria do cigarro, por exemplo, então a gente vai entender esse sistema na sua totalidade, os seus requisitos, as coisas que permeiam todo esse projeto, todo esse sistema. Enfim, vai ter um entendimento desse sistema presente. Vai identificar as melhorias, já que a gente está propondo algo novo, vamos buscar essas melhorias e vamos definir requisitos desse novo sistema, que nós chamamos de sistema futuro. Então, nós meio que temos essas três etapas envolvidas. Entender o que nós já temos, buscar melhorias, definir novos requisitos para esse novo sistema, certo? Só que, em certos casos, essa primeira etapa é meio que ignorada ou feita de maneira limitada, digamos assim. E isso ocorre quando não temos um sistema atual, então a nossa ideia é inovadora, a gente não está se baseando em algo. Então, beleza, a gente está inovando, então a gente não precisa satisfazer aquela etapa. Ou quando os sistemas e os processos existentes são diferentes para o sistema futuro, ou seja, temos essa nossa ideia inicial, temos esse nosso sistema presente, só que o que estamos propondo é tão inovador ao ponto de que vai ser muito diferente do que nós já temos. E esse vai ser muito diferente do que a gente possui, então não há necessidade de se fazer o estudo desse sistema presente, certo? Ou a equipe de projeto adota uma metodologia na qual o sistema atual não é enfatizado, o que ocorre na maioria das metodologias ágeis. Você acaba trabalhando assim de forma mais ágil, estruturando algo novo, certo? Isso também é algo aí que ocorre. Então, dentro dessas três situações, nós temos aí o fato de que o estudo do que nós já possuímos do nosso sistema presente vai ser desprezado, ou não vai ser realizado. Os métodos tradicionais, como a gente também estudou lá na fase de planejamento, vimos lá o cascata, o paralelo, a prototipagem, a prototipagem descartável, enfim, vimos vários métodos bem legais, e esses métodos tradicionais, como é o caso do cascata e o paralelo, desses dois, eles alocam um tempo significativo no entendimento do sistema atual. A gente discutiu bastante sobre isso, eu trouxe toda a esquematização desse método tradicional do cascata e do paralelo, e aí ficou nítido para vocês que nós precisamos ter a satisfação, a completude de cada uma das fases que compõem esse método, porque só é possível avançar para o próximo, se você tiver atingido o anterior com o seu grau máximo de completude. Ah, posso voltar para a fase anterior? Pode, mas é aquela alusão, um peixe nadando contra a correnteza, um peixe nadando contra uma cascata, por isso que essa é a nomenclatura do termo. Ele consegue fazer isso aqui com muito esforço, certo? Com muito esforço, e isso não é algo tão desejável para um projeto de software, você ter muito esforço para se retornar à etapa anterior, porque isso vai ser custoso de diversas maneiras, financeiramente, em tempo, enfim, vai prejudicar o projeto aí e ninguém quer que isso aconteça, certo? E aí esses métodos tradicionais também buscam identificar melhorias antes da licitação de requisitos do sistema futuro. Eles sempre buscam ter tudo bem definido, tudo muito bem basado, certo? As metodologias ágeis e mais recentes, que é o que vocês encontrarão aos montes em vigor aí no mercado do trabalho, o Scrum, XP, outros tantos aí que eu não me recordo, mas que se figuram também no mercado de desenvolvimento de software, eles meio que enfocam exclusivamente nas melhorias e requisitos do sistema futuro. Então, eles dedicam pouco tempo para investigação do sistema atual. Eles já enfocam mais nessas melhorias, no que é que vai ser novo, inovador, o estudo do sistema atual, até porque é algo que demandaria muito tempo, muito esforço, e iria de forma contrária, essas metodologias ágeis acabam sendo aí deixadas de lado. E aí, sobre algumas dessas metodologias de desenvolvimento de software, nós vimos também, quando eu falei para vocês do desenvolvimento interativo, que até faz alusão com o que eu falei na aula de ontem sobre o time boxing, para quem se recorda, que nós temos meio que um tempo pré-definido para desenvolver um software, e a gente prioriza as suas principais funcionalidades, em detrimento do que não é tão relevante. Então, dentro daquele prazo, sei lá, dentro de um mês, você tem tanto para resolver. Beleza? Tudo foi definido no plano. Você está prosseguindo, só que você... Não, para você prosseguir, na verdade, você vai trabalhar em cima só do que é crucial. É a sua prioridade. Você dá mais prioridade a isso, trabalha em cima. Massa! Deu tempo de desenvolver tudo? Maravilhoso! Não deu tempo de desenvolver tudo? Então, significa que você, até o momento, tem um software no qual só ali estão presentes as principais funcionalidades. E isso se figura como desenvolvimento interativo. Nós vimos também essa metodologia que demonstra que você vai ficar no ciclo até entregar uma primeira versão do sistema. E passa para outro ciclo e entrega outra versão. Passa para outro ciclo e entrega outra versão. É isso aí o que ocorre. Só que nós vimos isso de forma mais formal. E ontem eu mostrei para vocês como isso se figura mais no mercado, certo? Às vezes, algumas empresas acabam adotando esse time box de entregar o sistema com as suas principais funcionalidades e ir desenvolvendo ele aos poucos. Para quem não lembra, para quem não estava, a gente até fez uma alusão com os softwares de processamento de texto, como, por exemplo, Word, Google Docs, enfim. Só que vocês notarem, eles têm muitas funcionalidades ali dispostas. Só que você faz uso de uma pequena parcela dessas funcionalidades, que é o que é mais crucial dentro daquele contexto. O que não for tão crucial, se a gente planejasse, desenvolver, se a gente estivesse em cima de um projeto que fosse um software de processamento de texto, Então, claro que a gente iria priorizar essas principais funcionalidades para o mais rápido possível, dentro do prazo, entregar algo que atenta às principais necessidades do usuário. O que for além, a gente vai desenvolvendo um pouco, aos poucos, até porque isso, for além, o usuário não vai utilizar com tanta frequência. É até o que eu disse para o pessoal, que nesse software de processamento de textos, nós temos a possibilidade de escrever fórmulas, por exemplo, ali. E aí, essa escrita de fórmulas é algo que vocês usam uma vez ou outra na vida. Se usaram mais do que quatro vezes, isso foi numa situação bem específica ou em alguma disciplina que necessitou fazer isso. Mas eu falo com certeza que se eu tiver utilizado três vezes essa funcionalidade foi muito ainda. E isso já demonstra, porque é uma funcionalidade que não está interessante e aí dentro do escopo de um projeto a gente poderia deixá-la para ser entregue bem depois. Priorizava só o que era essencial e aí o que não fosse, a gente ia entregando aos poucos. E aí teria a garantia para o usuário de que ele já poderia estar fazendo uso do software que ele tanto precisa e que ele fez essa requisição. O analista de sistemas também, precisa de fortes habilidades de pensamento crítico. Isso é algo que eu vou trabalhando aos poucos com vocês. Principalmente nos nossos estudos de caso. E já por falar nesses estudos de caso, hoje eu já vou soltar o primeiro. Vai ser um artigo que fala muito sobre o que a gente estudou na fase de planejamento. É meio que um projetinho. E aí vocês vão ver que o que eu ensinei para vocês até o momento ali se figura, certo? E aí como eu já tinha relatado, esses nossos estudos de caso vão consistir em alguns artigos, vocês fazem a leitura, o resumo e aí apresentam para mim, certo? E aí essas habilidades que eu vou meio que moldar aos poucos com vocês, elas trazem esse pensamento crítico. É algo que é principal dentro desse ramo de atuação do analista de sistemas. Por quê? É necessário que vocês sejam capazes de reconhecer pontos fracos e fortes de uma ideia, certo? Na qual vocês estão trabalhando e reapresentar ela de uma forma mais melhorada. Vocês precisam ter esse pensamento crítico para analisar se isso vai ser viável, se isso é tão interessante, se já não tem algo em vigor no mercado. Enfim, é um pensamento crítico que precisa ser moldado aí para que vocês possam desempenhar muito bem essa profissão, a profissão de analista e de sistemas, certo? E elas envolvem entender questões e desenvolver processos organizacionais novos e melhorados e são essenciais para a descoberta e tradução dos requisitos em um novo conceito para o sistema. Então, vejam só, mais uma vez, esse termo-chave aqui presente, requisitos. A gente fala mais sobre isso aqui no decorrer dessa nossa aula, certo? E é para vocês enxergarem melhor do que eu estou falando, vamos aqui imaginar juntos que o novo sistema, o sistema no qual vocês estão trabalhando, ele deve eliminar as faltas de produtos em estoque. Vocês estão trabalhando com um sistema que possui essa funcionalidade de controle de estoque e aí a melhoria desse sistema atual, o sistema presente no qual vocês se encontram, ele deve agora, no sistema futuro, deve eliminar as faltas de produtos em estoque. E aí você, analista de sistemas, vai precisar pensar sobre esse sistema de maneira crítica a fim de definir a sua utilidade, entender sobre a utilidade por trás dessa funcionalidade. E você pode pensar a respeito para ter esse molde do pensamento crítico, você pode pensar a respeito das circunstâncias que levam às faltas de produtos em estoque e também descrever questões que levam a essas circunstâncias, certo? Por exemplo, o que eu estou dizendo? Vamos imaginar aqui as circunstâncias que regem essa solicitação. Os pedidos dos fornecedores não são remetidos em tempo hábil, ou seja, se a gente está tendo dificuldades no controle do estoque, então, uma circunstância que está levando a isso é o fato de que os pedidos dos fornecedores não estão sendo realizados no tempo adequado. Então, está tendo algum problema aí por trás da logística desse controle de estoque e aí os pedidos dos produtos que estão em falta estão sendo feitos assim bem depois e isso está prejudicando essa empresa, por exemplo, onde o software será instalado. E aí, em relação às questões, o que que leva a essas circunstâncias? O que que nós temos? Os níveis de produtos disponíveis em estoques, eles são atualizados apenas uma vez por semana, então, vejam só, pessoal, que problemão. se algo está faltando, pronto, faltou algo hoje, hoje, sexta-feira, e aí amanhã, não, e aí, pronto, faltou algo hoje, sexta-feira, e aí ontem, na quinta, é que foi feito esse controle aí do estoque, foi feita essa verificação e a próxima verificação só vai ocorrer na próxima quinta. Então, a gente tem aí um intervalo de seis dias com esse produto em falta no nosso estoque e aí, com certeza, vai trazer prejuízos para essa empresa que está fazendo uso desse produto no estoque. Ele está em falta? Sim, está em falta, então, evidencia que ele estava sendo bastante utilizado, não foi feita a reposição, isso vai com certeza trazer prejuízos. Então, esse primeiro ponto é uma questão que leva a essa circunstância aqui e é algo que vocês precisam entender, a questão do pensamento crítico. Outro ponto, ocorrem atrasos no recebimento da aprovação do pedido, então, são feitos os pedidos aí desses produtos em falta no estoque, só que eles são recebidos com atrasos e óbvio que se está pedindo algo e está sendo recebido com atraso, a sua entrega também vai ser feita com atraso e atrasos aí vão ser prejudiciais, beleza? Vão estar prejudicando aí esse controle do estoque. então, isso aqui são questões e circunstâncias nas quais o analista de sistemas deve muito bem pensar a respeito, já que se trata de uma atuação mais estratégica, já que ele vai estar lá dentro do corpo estratégico, então ele precisa ter essa visão mais estratégica, entender, observar a fonte desses problemas e aí buscar uma forma de lidar com tudo isso. e aí concentrando-se nessa questão, o que pode ser feito? A equipe fique em melhor posição para desenvolver nosso processo de negócio quando elas tratam dessas preocupações, ou seja, o analista entendeu as causas dos problemas e aí repassou para a equipe, a equipe vai despender esforços para pensar em cima disso e buscar soluções que sejam inovadoras, ou seja, o que a gente vai ter? Vamos ter novos requisitos e esses requisitos terão como base essas questões que precisam ser corrigidas. Veja só o que eu tinha falado para vocês, o nosso sistema futuro, ele meio que é, ele tem a possibilidade, na verdade, de ser melhorias de sistemas que já são presentes. Isso é o que ocorre na maioria dos casos, afinal, aqui na nossa área de software, nada se cria, tudo se copia. Eu acho que está bem difícil de se ter algo tão inovador que não seja nem um pouco parecido com o que nós já temos ao nosso dispor, certo? Então, a gente sempre está licitando, a gente sempre está licitando requisitos em cima de melhorias de sistemas já existentes, certo? A gente está melhorando ideias que já existem, incorporando coisas que deram certo ou coisas que não deram certo, tomando isso como base também, para não se repetir. A gente toma tudo isso dentro aí do nosso projetinho, certo? E aí, para o exemplo anterior, só para vocês verem como se figura tudo isso, foram observadas as circunstâncias e as questões que levam às circunstâncias. Em muitas coisas, como se fosse o geral, as questões são como se fosse as características, os fatos que levam a essa circunstância, certo? E aí, para esse exemplo anterior, buscando uma solução para ele, o time de analistas de sistema trabalhou, pensou de forma estratégica, conseguiu estruturar algumas melhorias que esse sistema atual deve possuir para contornar, solucionar todos esses problemas. O que foi pensado pelo time? O sistema agora deve atualizar os níveis de produtos disponíveis em estoque duas vezes por dia, ou seja, por exemplo, para o problema anterior que eu ressaltei, se o produto faltou na sexta e na quinta foi feito o controle de estoque e esse controle foi feito uma vez por semana, então a gente teria um intervalo de seis dias com esse produto em falta. Aqui não, agora fazendo esse controle duas vezes por dia, então a gente já consegue identificar melhor os produtos que estão em falta e garantir que eles sejam repostos aí da melhor, da maneira mais rápida possível, certo? Então, o requisito, uma melhoria para o sistema que a gente encontra, o nosso sistema presente. Outra melhoria, o sistema deve produzir uma notificação de falta de produtos em estoque imediatamente quando a quantidade de determinado item atingir seu ponto de pedido, ou seja, vejam só, temos agora uma notificação desses produtos que estão em falta, então isso já vai nos reportando de maneira mais adequada o que está ali faltando e aí vai permitir com que a pessoa que está fazendo o uso desse sistema de controle de estoque possa gerir melhor as suas ações. Terceira melhoria aqui, o sistema deve incluir um fornecedor recomendado com cada notificação de falta de produto em estoque, então veja agora que ele já está meio que fazendo uma conexão com os fornecedores deixando essas coisas mais automatizadas. Quarta melhoria, o sistema deve produzir um pedido de compra de suprimento que seja enviado ao gerente adequado para aprovação, ou seja, estamos agora também automatizando tudo isso, faltou o produto, beleza, informa o fornecedor e faz esse pedido aí, na verdade faz o pedido de compra para o gerente, certo? Porque o gerente é quem vai dar a aprovação, não pode fazer direto aí para o fornecedor, porque senão aí teria um caos total, repassa aí para o gerente, a pessoa que está fazendo uso desse sistema, esse pedido, essa solicitação, ele vai lá e assina, então vejam só que legal, estamos melhorando cada vez mais esse sistema, que também melhoria o sistema deve enviar ao fornecedor por meio de uma, por meio de, por um meio de comunicação eletrônica e o seguro, perdoem, o pedido de compra de suprimento aprovado, então veja só, passou essa aprovação, esse pedido pendente de aprovação para o gerente, certo? Ele aprovou, após a sua aprovação já repassa aí para o fornecedor que irá repor esse produto, então vejam só, partindo daquele problema a gente já conseguiu estruturar melhorias para o nosso sistema presente, então no nosso sistema futuro vai estar embasado aí nessas melhorias, vai ter uma melhor aplicabilidade dentro do contexto no qual ele está inserido, e aí isso não é uma tarefa fácil, essa questão de enxergar essas melhorias não é uma tarefa fácil, porque você não pode pensar, não pode esperar que os verdadeiros requisitos desse novo sistema sejam reconhecidos com facilidade, isso não é algo fácil de se identificar, não pensem que todos esses pontos aqui que foram, todos os requisitos, aqui são requisitos, certo? todos esses requisitos que foram citados, essas melhorias, elas não foram assim, elaboradas tão facilmente, não foram necessárias somente algumas poucas conversas com stakeholders, nada disso, pensar a respeito desses requisitos, essas melhorias, acaba sendo uma tarefa, acaba não, é uma tarefa muito difícil, por quê? O analista de sistemas e todo esse corpo estratégico tem que se inserir na situação e entender como as coisas ali estão figuradas, ter todo o entendimento ali do âmbito que por si só já traz essa dificuldade e eles vão ter que enxergar esses pontos de melhorias, pontos fracos, coisas que devem ser corrigidas, problemas aí que devem ser contornados, enfim, tem que se ter tudo isso para que se possa pensar a respeito desses novos requisitos, dessas melhorias para o nosso sistema futuro. E aí, claro que essa não é uma tarefa fácil, uma tarefa que vai te perder bastante tempo, bastante esforço, muita dedicação, enfim, não pensem que é algo fácil de ser realizado, porque se fosse fácil, talvez nem seria necessário ter um time especializado só para pensar a respeito disso. Se é uma tarefa fácil, então os próprios programadores, por exemplo, já poderiam fazer. Não, não é uma tarefa fácil porque a gente precisa ter essa delimitação, os papéis, precisa estar inserido ali no contexto e entender como as coisas se figuram, enfim. Então, por isso que a gente tem essas duas ramificações dentro de um projeto de software, a área mais estratégica e a área mais funcional, eu diria, os responsáveis por dar vida ao que foi minuciosamente planejado, estudado, testado, enfim, certo? E aí, para tudo isso, para tudo isso, para que você possa desempenhar melhor o seu papel, existem várias técnicas e ferramentas que visam facilitar esse processo de descoberta de requisitos. E aí, essas técnicas e ferramentas a gente vai discutindo aqui aos poucos, mas para quem já pagou a disciplina de engenharia de requisitos sabe muito bem do que eu estou falando. Temos as nossas entrevistas, os nossos questionários, o analista pode se inserir lá dentro do contexto no qual o sistema será implementado para descobrir novos requisitos, enfim, temos várias maneiras de se fazer isso. E aí, eu também falo que no escopo dessa disciplina, falo de uma forma mais superficial, afinal, não é o foco aqui nesse momento falar sobre todas essas técnicas, porque já presume-se que vocês já tenham tido algum tipo de conhecimento em relação a isso. Mas para quem não teve, eu falo de forma superficial e aí vocês verão que tudo isso vai demonstrar a sua utilidade dentro dessa nossa fase de análise, certo? Aí o Claudio falou do meu soluço, então acho que vocês devem estar se perguntando por que eu soluço tanto, é porque eu tenho um refluxo. Aí sempre que eu falo muito, então isso acaba prejudicando um pouco a mim, então acostume-se, certo? Foi mal, pessoal. E aí, como dito anteriormente, o produto dessa fase de análise é a proposta aí do sistema, certo? A gente vai ter essa proposta do sistema, vocês viram a composição do que que compõe essa nossa proposta, a gente vai ter lá os casos de uso, os modelos de processo, de dados, os requisitos, enfim. E aí, isso vai permitir refazer essa análise de viabilidade agora de uma maneira mais criteriosa do que foi feito na fase de planejamento e vai nos permitir ter uma revisão aí do plano de trabalho, certo? Beleza? E aí, o término desta fase, da fase de análise, o comitê de aprovação, ele vai avaliar todos esses artefatos produzidos até o momento. E aí, o que que ocorre? Para vocês terem uma visão melhor de como essas coisas se figuram no mercado. Se você está trabalhando nessa área estratégica, você vai precisar reportar os seus avanços para os gerentes de projeto e também para os seus superiores. Eles vão ver todo esse andamento, então você também precisa ter essas habilidades interpessoais, habilidades de comunicação muito bem elaboradas, eu diria assim. isso. Eu até já falei aqui no escopo da nossa disciplina que a comunicação ela é essencial. Você sempre vai estar se comunicando com outras pessoas para falar a respeito aí dos seus avanços, certo? E aí, no término dessa fase, em especial, é meio que você vai apresentar tudo para esse comitê de aprovação e aí, claro, que você vai conversar nisso, você vai explicar isso, na verdade, com nível, na verdade, o objetivo de tudo isso é explicar o sistema com nível moderado de detalhes, porque esse nível mais aprofundado nós deixamos para a próxima fase, a fase de projeto, em que as coisas ficaram mais específicas e mais próximas do que os programadores esperam, porque, veja, nós temos meio que um complemento das fases. A fase de planejamento teve todo esse planejamento inicial da ideia, a fase de análise teve essa análise e os requisitos e aí requisitos, para quem já pagou gera de requisitos ou para quem já sabe, são voltados a se amadurecer uma ideia e negociá-la com o cliente, certo? Esse é o principal propósito dos requisitos. E aí, você já teve essa negociação, esse acordo com o cliente, então, isso vai ser utilizado para a próxima fase em que você vai ter um aprofundamento mais próximo do que os programadores esperam. E aí, na última fase, a fase de planejamento todo esse aparato documental ou tudo o que foi elaborado vai ser repassado para eles e eles vão trabalhar em cima. Beleza? E aí, esse comitê de aprovação que é formado por usuários, os gerentes de projeto ou outros stakeholders, como, por exemplo, os investidores, investidores anjos ou outras pessoas de interesse para o projeto, eles vão entender o sistema de forma mais clara dentro dessa fase, certo? no término dela, na verdade, vão identificar as modificações que forem necessárias e aí vão decidir se o projeto prosseguirá. Então, isso será apresentado a todos eles, eles vão apontar modificações caso haja necessidade, ah, está faltando algo aqui, acho que seria interessante fazer isso, enfim, eles vão dar suas sugestões e também vão decidir se o projeto prossegue, se o que já tem no momento é tão, se o que tem no momento já é o suficiente para ser utilizado na próxima fase, na fase aí de projeto. Então, isso aí fica aval do comitê de aprovação decidir, não vai caber a você na lista de sistemas nem nada, tem-se um comitê especializado nisso, o pessoal que está planejando, está gerenciando tudo isso e aí eles é quem decide se o projeto prossegue ou não. Se o projeto prosseguir, beleza, a próxima fase e a gente fala depois sobre essa próxima fase, lá na frente, enfim, ou se retornar, então a gente retorna e repaz tudo que vai ser descrito aqui para vocês, certo? Ao decorrer dessas nossas próximas aulas. Antes de se prosseguir para essa fase de projeto, o projeto, ele também tem que ser revisto o projeto aí como um todo, por quê? O objetivo é assegurar que a sua continuidade vai acrescentar valor comercial à organização, então tudo que foi feito até o momento tem que ser revisto para garantir que ele está indo no caminho certo, vai trazer esse retorno, vai trazer um retorno agradável para a empresa, esse retorno financeiro, de visibilidade, de impacto, enfim, vai ter algum tipo de retorno positivo e aí tudo isso só é alcançado se esse nosso projeto ele for revisto. Isso é o que acontece aí aos montes nas empresas, certo? E aí, caso esse projeto ele seja aprovado, os artefatos que foram produzidos nessa fase de análise vão ser utilizados como entradas nas etapas de projeto, nas etapas da fase de projeto. É o que eu tinha relatado, os artefatos da fase anterior são os produtos de entrada da próxima fase, que é o que está ocorrendo aqui com a fase de análise. O que nós produzimos na fase de planejamento agora são os produtos de entrada da fase de análise. O que foi feito aqui serão os produtos de entrada da fase de projeto. O que foi feito na fase de projeto serão os produtos de entrada da fase de implementação, certo? E aí, a fase posterior vai refinar ainda mais e definir muito detalhadamente como o sistema será construído. Então, ele recebe esses artefatos, refina todos eles e aí vai definindo melhor como esse nosso sistema vai ser estruturado, vai ser configurado, enfim, certo? E aí, a linha entre essas duas fases, a fase de análise e a fase de projeto, elas são bastante tênues. Por quê? O que foi criado aqui na fase de análise são a primeira etapa do projeto e design do novo sistema, que é a próxima etapa. E aí, muitas decisões de design, por exemplo, são encontradas nos produtos que vocês aqui desenvolverão. Então, vejam só, até por esse motivo que nós temos uma disciplina voltada, só a análise dessas duas fases, porque elas têm muitas relações, elas têm uma linha tênue tão forte que até o que você produz aqui nessa fase tem influência ou acaba tendo muito impacto ou até acaba se configurando como algo que é feito na próxima fase, certa fase de projeto e design desse nosso projetinho aí, dessa nossa ideia, desse nosso software. Beleza? Então, fique em mente de que essas duas fases elas têm uma linha bastante tênue, elas sempre, elas andam assim meio que lado a lado uma da outra. Determinar requisitos é o aspecto mais crítico de todo o ciclo de desenvolvimento de software, porque, vejam só, nós temos que, beleza, muitos fatores eles podem contribuir para o fracasso de um projeto, só que um deles, um deles, talvez o mais impactante, é quando você não determina requisitos de forma correta, porque os requisitos são a base de todo o desenvolvimento desse software. Se a base por si só é frágil, ela é mal feita, ela tem problemas, é óbvio, é óbvio que o que for posto em cima dessa base, o que vier acima dela vai tender aí a ruir. Então, por isso é importante se ter muita preocupação com esses requisitos, porque, vejam só, imaginem o problemão de se não estruturar algo tão bem estruturado e aí chegar lá na frente encontrar essas falhas e essas falhas impedindo o projeto de prosseguir. O retorno, se retornar, tudo isso vai ser bem oneroso, terão aí prejuízos, o prazo vai ser prejudicado, enfim, as coisas aí vão sofrer bastante. E aí, para vocês verem como essa questão dos projetos falharem por conta da não satisfação desses requisitos, o estudo de 2008 apontou que os projetos de software das companhias da Fortune 500 revelou que 37%, desculpa, que era 37%, deixa eu até corrigir isso, coloquei aqui o carácter errado, então revelou que 37% dos participantes dessa pesquisa apontou que não sentiram que os projetos dos quais eles atuaram não atenderam as necessidades dos usuários, vejam só que preocupante, 37 pessoas de todo esse arcabouço aí, dessa empresa, dos projetos de software, eles apontaram que sentiram que os projetos não atenderam as necessidades dos usuários, pessoal, é um dado bem alarmante, 37% é muita coisa, muita coisa, até algo preocupante a gente se pensar a respeito, beleza? E aí, os analistas, eles devem dedicar muita atenção ao trabalho realizado nessa fase de análise, o que vocês farão aqui nessa fase, vai dedicar muita dedicação, vai dedicar muita dedicação, vai precisar de muita dedicação, vai precisar de muito esforço, vai precisar de muito pensamento crítico, que é o que eu espero mudar aos poucos com vocês, e aí vocês verão que à medida que forem se aprofundando nos artefatos desta fase, eles irão tornar os elementos principais do sistema mais visíveis, eles vão amadurecendo essa ideia, vão proporcionando o melhor entendimento de todas elas, e aí se posteriormente os requisitos vieram a se mostrar incorretos ou incompletos, pode ser necessário um retrabalho significativo, se esse retrabalho for necessário, você vai aumentar os custos financeiros de tempo, enfim, vai obviamente trazer prejuízos para o projeto como um todo, então mais uma vez, eu estou aqui reenfatizando que o que vocês fizerem nesta parte do projeto de software, é algo que tem que ter muita dedicação para evitar esses retrabalhos mais à frente, é o alusão que eu sempre faço, um peixe nadando contra a correnteza, consegue fazer isso, consegue, mas ele vai ter que demandar muito esforço para alcançar esse seu objetivo, certo? Beleza? É, até a José nem apontou, verdade, verdade, é o que é muito preocupante, então esses eram os pontos iniciais do que eu tinha para falar, para prepará-los sobre essa fase, vamos agora nos aprofundar no ponto-chave dessa nossa discussão que está pautada em dois encontros, vamos falar sobre a determinação dos requisitos e aí eu vou fazer esse aparato, vou revisar esse assunto para garantir aqui que vocês entendem muito bem sobre os requisitos. Essa determinação dos requisitos é realizada para transformar a declaração de alto nível dos nossos requisitos em uma lista mais detalhada e precisa do que o nosso sistema deve conter, ou seja, uma declaração em alto nível é algo mais próximo da nossa linguagem natural, certo? Na verdade, o que a gente faz aqui é algo mais próximo da linguagem natural, o que eu quis dizer é que não tem um nível aprofundamento necessário que o nosso projeto precisa para ir prosseguindo com as outras fases. Alto nível como se fosse mais próximo do que os usuários entendem, do que é negociável, o sistema vai fazer isso. Beleza, como ele vai fazer isso, o usuário não quer saber, então, alto nível é você só meio que falando as coisas de forma geral. Quando você vai se aprofundando, então, você vai trazendo mais detalhismo a esses requisitos, certo? E aí, esse detalhismo mais, esse maior detalhismo dos nossos requisitos, essa lista mais detalhada deles, no caso, ela é suportada, confirmada, esclarecida por outras atividades aqui da nossa fase de análise, ou seja, a gente, nós vamos nos aprofundar nisso, quando estivermos estudando os casos de uso, os modelos de processo e os modelos de dados, em que a gente vai se aprofundar nesses requisitos, vai ter um aprofundamento, vai chegando mais a um baixo nível, que é o que a próxima fase aí aguarda, a fase de projeto. Então, a gente começa com essas coisas mais alto nível, é tanto que vocês lembram que eu potei que nós temos quatro artefatos feitos nessa fase, aqui estão contados só três, porque o primeiro deles, que é essa descrição geral, os requisitos é o que está em alto nível, a gente pega isso que tem alto nível, vai descendo de nível, vai se aprofundando, implementando esses camaradinhos aqui, casos de uso, modelos de processo e modelos de dados, beleza? E aí, o termo-chave aqui dessa nossa aula, que vocês com certeza perceberam que se repetiu aos montes, é requisitos, só que aí eu faço uma perguntinha, pessoal, vocês sabem o que é requisitos? Acredito que a grande maioria saiba, a outra maioria sabe, mas não se lembra tão bem, então é por isso que agora, neste momento, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, lá na disciplina Engenharia de Requisitos, para quem já pagou, certo? A gente vai retornar para algumas das coisas que são discutidas nesta disciplina, e aí garantir essa revisão ou esse e acender, na verdade, esse conhecimento aí que muitos de vocês já devem ter. Para quem ainda não pagou essa disciplina, então preste bastante atenção no que eu vou discutir aqui agora, beleza? Então, pessoal, agora saímos da nossa disciplina Análise e Projeto de Sistemas, voltamos no tempo, certo? Estamos lá na turma Dinheira de Requisitos, para quem pagou essa disciplina comigo, é exatamente o mesmo material. Então, a gente está voltando agora no tempo, e aí vamos discutir sobre o que que são os nossos requisitos, certo? Afinal, o que que são esses camaradas que eu ouço tanto falar? É um termo muito, é um termo chave dentro da nossa área, requisitos, é até um jargão, eu diria assim, bastante utilizado aqui na nossa área. Então, vamos discutir sobre o que são requisitos. Bem, requisitos de um sistema são descrições do que que o nosso sistema deve fazer, os serviços que ele oferece e as restrições ao seu funcionamento. Pronto, requisitos para vocês terem uma melhor alusão, nada mais são do que as funcionalidades do nosso sistema, certo? Ou as características que o nosso, na verdade, são as funcionalidades e as características que o nosso sistema deve fazer, porque a gente divide esses requisitos entre outras categorias em especial, as mais gerais, aos requisitos funcionais e os requisitos não funcionais, certo? E esses requisitos, eles refletem as necessidades dos clientes para o sistema que sirva a uma finalidade determinada na vida real, na vida real, para quem já teve contato com isso, para quem já atuou em um projeto de software, sabe que o que você desenvolve está pautado nas necessidades de alguém. É essa pessoa que determina o que você vai fazer. Você não vai tirar as ideias, claro, você pode tirar as ideias da cabeça, certo? Se você estiver fazendo algo mais pessoal, mas se você foi contratado por outra pessoa, então, o que você vai desenvolver é reflexo das necessidades do que essa pessoa apontou. E aí, descobrir, analisar, documentar e verificar todas essas necessidades dessa pessoa que refletem as funcionalidades, as características desse sistema é chamado de engenharia de requisitos. Então, é por isso que também temos no nosso curso uma cadeira só voltada a esse universo, universo gigantesco que tem englobado dentro de diferentes vertentes, enfim. Então, por isso que a gente tem uma disciplina só voltada para isso e também é por esse motivo que nós temos um profissional qualificado só para pensar a respeito dos requisitos, que são os nossos analistas de requisitos, certo? Muitos problemas que surgem durante esse processo da engenharia de requisitos, eles são decorrentes de uma inconsistente separação entre os requisitos abstratos e formais, certo? E buscando uma solução para tudo isso, você pode meio que adotar duas nomenclaturas para os requisitos, requisitos de usuário e requisitos de sistema, certo? Os requisitos do usuário, como o próprio termo já deixa evidente, são as coisas que o usuário espera, funcionalidades que ele aguarda. E aí vão ser declarações em uma linguagem natural, com diagramas de quais serviços o sistema deve fornecer e as restrições que ele deve operar, certo? Requisitos do usuário ao que é capaz de se conversar, de se acordar melhor com o usuário. Requisitos de sistema já vão ser coisas mais detalhadas, mais próximas do que o pessoal que vai trabalhar em cima desse sistema espera. Como, por exemplo, digamos aqui um requisito de usuário e o sistema deve fazer o cadastro solicitando CPF e nome completo. Pronto. Isso é um requisito de usuário. É algo que importa de se conversar com o usuário e permite com que ele tenha um entendimento do que ali será feito. Pegando esse mesmo requisito, estruturando ele como requisito do sistema, então a gente já vai ter um detalhamento maior de como esse requisito de usuário deve ser implementado. Ou seja, se a gente vai estar trabalhando em cima de um cadastro, está solicitando CPF e nome completo, então a gente já consegue imaginar que por trás disso deve ser implementado um verificador do CPF, certo? Pode ser utilizado uma API, uma lógica para isso. Enfim, o nome do usuário, o CPF dele tem que ser armazenado aí no banco de dados de forma criptografada, porque já são dados sigilosos, dados críticos, enfim, não podem ser guardados de forma bruta, e aí vejo que quando a gente vai se aprofundando nesses requisitos do sistema, a gente já começa a ter uma visão que não está tão interessada para o usuário, mas sim está interessada para os programadores, para o pessoal que vai se encarregar de estruturar, de desenvolver tudo isso. e aí esses diferentes níveis de requisitos, eles são muito úteis, porque eles comunicam informações sobre o sistema para diferentes tipos de leitor, requisitos de usuário para os usuários, requisitos de sistema para os programadores e o corpo aí desse projeto de software. E aí para o melhor entendimento de tudo isso, vamos aqui considerar um sistema de gerenciamento de infectados pela COVID-19, certo? Como requisito de usuário para esse nosso sistema, o que nós podemos ter? Podemos dizer que o seguinte, ele vai gerar relatórios gerenciais mensais que mostrem os custos dos medicamentos e demais itens médicos utilizados no tratamento dos infectados durante aquele mês. Isso é algo que usuários meigos conseguem entender. não tem o viés técnico, eu diria, o viés mais aprofundado sobre esse requisito. Então, por isso que ele se enquadra como requisito de usuário. Já o requisito do sistema, olha só, ele já está informando aqui, no último dia útil de cada mês, deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos e seus custos. Após as 11h59 do último dia útil do mês, o sistema gera automaticamente um relatório para impressão e aqui nós temos outros requisitos. vejam que isso já está meio que relacionado a como o sistema será implementado. Voltando, aqui eu trouxe uma ideia geral, algo mais próximo de se conversar, acordar com o usuário. Aqui eu já trouxe algo mais específico, algo mais voltado para os stakeholders, para o membro, para o corpo dessa nossa equipe de projetos. Algo mais específico, algo que interessa para os programadores, algo que interessa para os analistas, algo que interessa para o pessoal de design, enfim, são coisas com a visão mais técnica. Então, os requisitos de usuários são mais gerais, requisitos de sistema trazem essas informações de maneira mais específica e aí tratam de como as coisas ali serão implementadas. Certo? Fazendo um resuminho de tudo isso. Os requisitos, eles têm que ser escritos em diferentes níveis de detalhamento para que diferentes leitores possam usá-los de diversas maneiras. Então, você precisa também se atentar a esse ponto. Olha só, a quem se interessam os requisitos de usuário? O próprio termo já deixa evidente. Aos nossos usuários e os nossos usuários são gerentes, usuários finais, clientes. Certo? São leitores que nós costumamos se preocupar com a forma na qual o sistema será implementado. Para eles, isso pouco importa. Eles querem aquela funcionalidade. Como ela vai ser feita, isso não é tão interessante. Já, para os nossos requisitos de sistema, afinal, para que eles interessam? Interessam aí para os nossos gerentes, usuários finais, clientes também. Veja até aqui que eu coloquei essas interrogações. Opa, eu acabei de falar isso que os requisitos de sistema importavam para eles. Eles também importam para os gerentes, usuários finais e clientes. Caso eles precisem ou queiram ter essa visão aí mais aprofundada. Certo? E especial aí para os nossos desenvolvedores, que é o pessoal que vai lidar com tudo isso. Então, os nossos requisitos de sistema são voltados aos leitores que precisam saber detalhadamente o que o sistema fará, porque eles estão interessados nesse tipo aí de informação. Certo? Ok. E aí, dentro desses nossos requisitos, nós temos duas nomenclaturas que se destacam mais do que os requisitos de usuários, requisitos de sistema. Esses requisitos de usuários, requisitos de sistema, vocês meio que verão eles na prática. já os requisitos funcionais e não funcionais, eles meio que já vão lidar como você vai pensar a respeito dos requisitos. Porque você pode ter os requisitos funcionais descritos de uma maneira, na forma de requisitos de usuário ou também na forma de requisitos de sistema. Mesma coisa com os requisitos não funcionais. Só que aí, dentro de toda essa nomenclatura, essa categoria dos requisitos, o que mais se destaca são os nossos requisitos funcionais e os nossos requisitos não funcionais. E aí, é justamente sobre eles que eu vou falar mais. Certo? Então, nós temos essas duas nomenclaturas que, acredito eu, acredito não, que afirmo eu que são as mais importantes de vocês pensarem a respeito. Certo? Então, os requisitos de software, eles são frequentemente classificados em funcionais e não funcionais. Certo? Os nossos requisitos funcionais são declarações de serviços que o nosso sistema deve prover ao usuário. Certo? Ou as suas maneiras de reagir a entradas específicas, enfim, mas relacionadas às suas funcionalidades. Também podem definir em alguns casos o que o sistema não deve fazer. Certo? Os nossos requisitos não funcionais, eles já serão meio que restrições restrições aos serviços e funções oferecidos pelo sistema. Ou seja, vão restringir como as coisas devem ocorrer. Por exemplo, o tempo de resposta ou os tipos de dados aí esperados, os algoritmos implementados por trás, enfim, são coisas que meio que definem como os requisitos funcionais serão implementados. Certo? Eles trazem essa restrição. Beleza? Então, requisitos funcionais e as funcionalidades não funcionais é como se o que está debaixo dos panos, o que define como os requisitos funcionais, que são as funcionalidades, eles devem atuar. Certo? Eles devem ser desenvolvidos. Beleza? E aí, a distinção entre esses dois tipos de requisitos, ela não é tão clara como sugerem essas definições simples. É tanto que a grande maioria das pessoas, elas meio que acabam confundindo, certo? Não é tão simples se falar a respeito de tudo isso. Não é à toa que nós temos uma disciplina só voltada ao estudo desses requisitos e a ciência toda aí por trás. E aí, o requisito de usuário relacionado à limitação de acesso a usuários autorizados pode parecer um requisito não funcional, certo? Vejam só que eu estou meio que dizendo que a funcionalidade de acesso ela vai ter essa limitação. Só que isso se figura como um requisito funcional e parece mais um requisito não funcional. Então, por isso que às vezes acaba tendo essa confusão, certo? E aí, esse nosso requisito ele pode trazer outros requisitos. Nós temos meio que esse aprofundamento dos nossos requisitos. A gente tem algo mais geral, vai se aprofundando nisso e vai deixando as coisinhas mais específicas. Por exemplo, nessa questão da limitação de acesso, você pode ter requisitos relacionados a isso que estarão embasados na autentificação de usuário no sistema, certo? Vai buscar uma forma de se identificar esses usuários aí dentro desse nosso sisteminha. E aí, isso demonstra que os requisitos eles não são independentes e que também geram e restringem outros requisitos. Então, quando a gente está pensando a respeito dos nossos requisitos, eles não são tidos como coisas isoladas. Ah, esse requisito A, ele é tão isolado de uma maneira que ele não tem influência nesse requisito B. Não, nada disso. Eles estão dentro de um mesmo escopo, dentro de um mesmo sistema. Então, eles vão ter muitas relações, certo? o que eu fizer no requisito A, eu tenho que tomar cuidado porque pode ter influência aí nos outros requisitos. No requisito B, por exemplo. Requisitos de sistema, eles não vão especificar serviços ou características necessárias, não vão apenas especificar serviços ou características necessárias, mas também funcionalidades para garantir que esses serviços ou características sejam entregues aí de forma correta. Beleza? os requisitos funcionais, eles vão obviamente descrever o que o sistema deve fazer, que foi o resumo aí que eu disse que eu dei para vocês agora há pouco. E aí, isso está relacionado ao tipo de software que vai ser desenvolvido, o perfil dos possíveis usuários, a portagem que será adotada na escrita desses requisitos, enfim, tudo isso também tem muita influência. E enquanto esses nossos requisitos funcionais são expressos como requisitos de usuário, algo mais próximo de se conversar com o usuário e acordar com ele, eles são normalmente descritos de uma maneira mais abstrata. Você não está se aprofundando tanto no detalhismo por trás desse requisito. Quando você vai expressar um requisito funcional como requisito de sistema, aí sim você vai ter uma descrição mais detalhada das funções do sistema, suas entradas, saídas, exceções e outras coisas relacionadas a tudo isso. É o que eu estou sempre enfatizando para vocês, requisitos de usuário, a gente consegue negociar mais facilmente com o usuário, requisitos de sistema mais específicos e aí direcionados mais ao pessoal que faz parte do projeto. Os nossos requisitos funcionais, eles variam desde requisitos gerais até requisitos específicos. então os requisitos funcionais gerais abrangem o que o sistema deve fazer. Requisitos funcionais específicos refletem os sistemas e as formas de trabalho em uma organização. Então requisitos funcionais gerais, o que o nosso sistema faz, requisitos funcionais específicos, a forma de trabalho da nossa organização, o que será implementado, enfim, porque isso também acaba sendo um tipo de requisito, certo? Então a gente meio que tem essas duas nomenclaturas também dentro desses nossos requisitos funcionais. Então veja como a gente vai se aprofundando em todo o nicho, em toda uma estrutura dentro desse universo aí dos requisitos. Não é à toa que é o que justifica a necessidade de se ter uma disciplina voltada somente a isso. E aí vamos analisar alguns requisitos do sistema que eu sugeri agora há pouco, o sistema de gerenciamento de infectados pela COVID-19 e aí vocês verão melhor como os nossos requisitos funcionais, os requisitos não funcionais se figuram dentro desse exemplo que eu estou citando aqui. Então como requisitos funcionais, o que nós temos? Aqui o primeiro, o usuário deve ser capaz de pesquisar os pacientes infectados que estão sob cuidados médicos, afinal, essa é a principal funcionalidade, sistema de gerenciamento de infectados, então ele também precisa ter capacidade de pesquisar sobre os pacientes que estão sob os cuidados da equipe médica. Segundo requisito, o sistema deve gerar a cada dia a lista dos pacientes que deram entrada. Isso é um requisito funcional, porque delimita uma funcionalidade que esse sistema deve prover. E é algo tão importante, porque também está relacionado ao âmbito no qual ele será inserido. Porque vocês sabem que cotidianamente, cotidianamente, os números infectados pela COVID-19 são informados pelos meios de comunicação, jornais e outros tantos meios. E aí tem o sistema que ele gera a cada dia, o total de pacientes que deram entrada, é algo muito importante, porque são dados que serão utilizados por esses meios de comunicação. Até o próprio fato de que sistemas dessa natureza, os sistemas hospitalares como um todo, eles têm que repassar para a esfera governamental esses dados, para que esses dados aí sejam divulgados e seja feito todo o controle, todo o planejamento adequado aí ao pessoal que infelizmente foi infectado pela COVID-19. Certo? Então, isso aqui também reflete uma funcionalidade importantíssima para esse nosso sistema proposto. Terceira funcionalidade, cada membro da equipe que usa o sistema deve ser identificado apenas por seu número de oito dígitos. Olha só, esse terceiro, inclusive, está com a característica mais requisito não funcional. Na verdade, porque já está meio que restringindo, mas não, ele se enquadra assim como requisito funcional. Por quê? Está demonstrando uma funcionalidade desse sistema. Então, cada membro da equipe é identificado apenas por seus oito dígitos, certo? Por seu número de oito dígitos. Então, é uma das funcionalidades que o sistema também deve prover para que as coisas sejam ali realizadas da forma mais adequada, certo? E aí, requisitos funcionais de usuário definem esses recursos específicos a serem fornecidos pelo sistema. No caso anterior, eles foram retirados do documento de requisitos do usuário. Então, veja só, a gente também tem esse nosso documentinho de usuário que aí eu falo nas nossas próximas aulas sobre tudo isso. Aqui eu estou só fazendo essa introdução a essa fase de análise, certo? Tanto que a gente nem se aprofundou tanto no que é mais específico. Estou só preparando, fazendo tudo e se preparam criando esse vazamento para que vocês tenham capacidade de prosseguir sem dificuldades que é o que eu espero aqui no decorrer da nossa disciplina. A imprecisão na especificação desses requisitos causa muitos problemas, certo? Na verdade, é causa de muitos problemas aí na engenharia de requisitos. Por quê? Quando você especifica algo que é ambíguo, que tem um duplo entendimento ou está confuso, o desenvolvedor que vai trabalhar em cima disso, ele pode ter um entendimento diferente do entendimento que você especificou. Gente, olha só que problemão. Você especificou algo de uma forma, a pessoa que é responsabilizada por desenvolver isso, entendeu de maneira errada e aí, óbvio que o que vai estar lá no sistema não reflete o que foi exigido pelo cliente. E aí, pessoal, se isso ocorrer, o cliente vai ficar revoltado porque não é algo que ele queria e foi feito, na verdade, não era o que ele esperava porque foi feito de maneira errada. E aí, para contornar tudo isso, vai ser uma dor de cabeça enorme, os custos aí serão aumentados, os esforços aí terão que ser investidos. Enfim, não é algo legal aí de se acontecer. Por isso, mais uma vez que temos toda essa ciência por trás dos nossos queridos requisitos e é por isso também que temos a figura de profissionais voltados só ao estudo de requisitos dentro aí das empresas de software, os nossos famosos analistas de requisitos. Certo? E aí, requisitos também interessam em muito para os analistas de sistemas. Então, até por isso que eu estou falando sobre todos esses... Estou falando sobre esse tema para vocês. Beleza? E aí, já até citei, tinha até esquecido dessa pergunta, quais seriam as consequências de uma especificação ambígua, algo que não foi especificado tão bem, além de trazer toda essa dor de cabeça, vai proporcionar insatisfação do cliente, vai ter que estabelecer novos requisitos para contornar esse problema, certo? Caso seja necessário, vai trazer alterações no sistema, com certeza, isso é nítido, porque algo foi feito errado, o usuário não queria aquilo, então você vai ter que alterar. Vai proporcionar atrasos em entrega, isso também é algo óbvio, algo muito óbvio, porque foi feito errado, então você agora vai ter que despender esforços para contornar isso. e esses esforços que você está despendendo neste momento poderiam estar sendo investidos na satisfação de outros requisitos, não nesse contorno do problema ocasionado por conta dessa especificação ambígua que foi dito por você. Óbvio também que vai aumentar os custos de desenvolvimento, afinal foi um problema, algo que o usuário não quis, então você vai ter que despender mais tempo para contornar esse problema, tempo, como nossos próprios pais dizem tempo é dinheiro, então isso também traz reflexo nos custos de desenvolvimento, nos custos do projeto como um todo. A especificação dos requisitos funcionais tem que ser completa e consistente justamente para evitar que você cometa esses erros, que você deixe coisas inconsistentes, que você deixe requisitos importantes passarem, que você escreva requisitos de maneira ambígua, enfim, certo? você tem que fazer isso de maneira completa e consistente. E aí a completude, nós temos aqui dois termos, completa e consistente, a completude significa que todos os serviços requeridos pelo usuário têm que ser definidos, afinal são as requisições do usuário, então você tem que garantir toda essa completude. Ah, o usuário pediu isso, aquilo e mais aquilo, beleza, você vai fazer isso, aquilo e mais aquilo, você tem que fazer exatamente o que o usuário pediu, senão você não satisfaz esse parâmetro aí da completude. O próximo da consistência já aponta que os requisitos não devem ter essas definições contrárias, que é justamente para contornar esse problema anterior que foi apontado, você pode ter a completude, você satisfez tudo o que o usuário exigiu, só que você pode não ter consistência, ali o que você escreveu para algum dos requisitos pode ficar vivo e aí quando alguém for desenvolver, vai desenvolver da maneira errada, não esperada pelo usuário e aí vai ter problemas aí aos montes para esse projeto, certo? Só que é praticamente impossível alcançar a completude e a consistência dos requisitos, meu Deus, professor, você está falando que eu tenho que ter completude, eu tenho que ter consistência, você está falando aqui que é praticamente possível? Sim, certo? E uma das justificativas para tudo isso é que quando você elabora as especificações para sistemas mais complexos é muito fácil de se cometer erros e omissões, não é à toa que as metodologias de desenvolvimento do software já tem todo um preparo para lidar com o que passou batido, com o que foi especificado errado, enfim, nós somos humanos, como humanos nós somos falhos, estamos tendendo a ir a falhar, é algo normal, certo? A gente não consegue fazer, nós não somos robôs, ainda vamos ter a garantia de que tudo que a gente fizer não vai ter nenhuma coisinha ali passando batida, não está alguma coisa ali que passou errada, enfim. Outra justificativa é que quando nós temos um sistema de grande porte, nós temos muitos stakeholders, muitos stakeholders, muitos stakeholders podem ter necessidades diferentes e na maioria das vezes inconsistentes e dão as suas próprias fontes e requisitos os seus stakeholders, os seus usuários, eles especificam as coisas aí de maneira inconsistente, eles mesmos não deixam as coisas assim tão completas, não amadurecem tanto a ideia, enfim, então, às vezes, a nossa, na maioria das vezes, a nossa própria fonte aí de requisitos também é falha. As inconsistências não são evidentes no primeiro momento e acabam sendo incluídas na especificação, então você não identificou o que está inconsistente, colocou na especificação, só identificou isso lá bem depois, então, também reforço o que eu disse agora há pouco. Ou que problemas podem surgir após o análise mais profundo ou depois o sistema ter sido entregue ao cliente, certo? Isso aqui também é algo muito comum. Foi feito o análise mais profundo, identificou coisas que se figuram como problemas e aí o sistema já tinha sido entregue para o cliente, então isso aí que passou errado, vai ser posto como uma correção, certo? Uma atualização do sistema, enfim, não é à toa que, por exemplo, em jogos, para vocês verem como as coisas são, para quem gosta de jogar, esses jogos sempre implementam muitos patches de correção, que são justamente as correções que os devs trabalham para contornar, solucionar os problemas que foram encontrados depois, e isso já reforça o que eu acabei de falar, que é impossível você ter toda essa completude e consistência dos requisitos. Claro, é importante que você alcance o maior grau de completude, é importante que você alcance o maior grau de consistência, isso é ideal, isso é necessário, isso é primordial, só que garante que os seus requisitos, tudo que você especificou, tudo que você licitou, vai estar ali de maneira consistente, de maneira completa, isso é praticamente impossível, vocês tem aí aos montes vários exemplos de softwares em que problemas foram identificados muito depois, e aí os responsáveis tiveram que contornar esses problemas, tiveram que fazer atualizações, e isso obviamente já demonstra que é praticamente impossível ter esse grau máximo de completude e de consistência, você sempre vai buscar alcançá-lo, é a meta, mas você talvez nunca o alcance, você nunca vai ter aí a certeza de que algo não está faltando, de que algo não deixou, algo não foi pensado de forma errada, enfim, as coisas aí acontecem aos montes e aí vai caber a você solucionar tudo isso. Os nossos requisitos não funcionais, agora já falando sobre ele, a gente já estava falando sobre requisitos funcionais, os nossos requisitos não funcionais, que é a outra categoria, a outra nomenclatura, ela aborda que eles são mais críticos do que os requisitos funcionais, e isso é verdade, porque não desenvolver uma funcionalidade não é tão impactante quanto você não atender um requisito não funcional, porque um requisito não funcional que não seja atendido, ele pode levar na utilização de todo o sistema, algo que reflete a característica do sistema, alguma coisa principal, se ela não for satisfeita, então todos os outros requisitos funcionais que estão interligados a esse requisito não funcional, eles não funcionarão da maneira adequada, então veja só como os requisitos não funcionais são muito mais críticos. pensem só, o que aconteceria se um sistema de aeronaves não cumprisse seus requisitos de confiabilidade, como vocês imaginam, confiabilidade, requisitos de confiabilidade estão ali, existem para garantir que o que foi especificado vai ter uma alta taxa de confiabilidade, vai ser 100% confiável, que é o que se planeja, certo? Ou seja, vai estar realmente refletindo aí aonde as aeronaves se encontram, a localização delas, a altura, enfim, e aí imagina-se as informações que ali estão dispostas, os requisitos funcionais que ali estão sendo executados, imagine-se as informações que eles fornecem não fossem confiáveis, olha o caos que seria dentro desse sistema de aeronave, você como é um sistema altamente crítico, vidas poderiam ser perdidas, porque ele poderia informar que dois aviões estão em alturas diferentes, eles estão aí na mesma rota, na rota contrária, um está indo, o outro está vindo, e eles se chocam de frente, porque não teve esse controle aí da altura deles, imagina só esse problemão que foi ocasionado pela não satisfação desse requisito de confiabilidade, que estava deixando ali como característica que os dados apresentados tem que ter um alto reflexo da realidade, tem que refletir exatamente a localização desses aviões, vejam só o caos que seria, isso a gente está pensando só na pequena parcela, um pequeno probleminha, mas podem surgir muitos outros problemas oriundos da não satisfação desses requisitos aí de confiabilidade, desses requisitos não funcionais. É possível identificar quais componentes do sistema implementam determinados requisitos funcionais, certo? Só que, em contrapartida, é difícil relacionar os componentes com requisitos não funcionais, você consegue enxergar aonde as funcionalidades estão presentes dentro de um sistema orientado a objetos, você vai ter lá os seus módulos, enfim, então você consegue ver ali os requisitos funcionais implementados, só que aí, enxergar esses requisitos não funcionais onde eles são implementados já é algo mais difícil, por quê? Os requisitos não funcionais, eles afetam toda a arquitetura do sistema ao invés de um componente, como é o caso dos requisitos funcionais que afetam um componente, eles estão ali presentes em uma única parte do software, certo? E é naquele único componente que estão ali que ele afeta. Os requisitos não funcionais, não, você não consegue enxergar e limitar tudo isso. O único requisito não funcional também pode gerar uma série de requisitos funcionais relacionais que definem os serviços necessários ao sistema, então isso aí já também demonstra essa dificuldade de se relacionar os componentes do software com requisitos não funcionais, certo? Outra característica que demonstra o quanto eles são críticos aí dentro do nosso sistema. E aí de onde surgem esses requisitos não funcionais? Porque os requisitos funcionais surgem das necessidades do cliente, mas os requisitos não funcionais? Bem, é óbvio que eles surgem das necessidades dos usuários, certo? O que eles estão solicitando também se enquadra como requisito não funcional, porque ele pode dar algumas características desse nosso software, e isso já está refletindo esse requisito não funcional. Outra fonte, restrições de orçamento. A gente pode ter presente as funcionalidades que o usuário ele citou, mas essas funcionalidades elas podem ser desenvolvidas de uma maneira mais barata, digamos assim, para não superar aí o valor que foi destinado a esse projeto, por exemplo. Isso também se enquadra com requisitos não funcionais, porque a gente está delimitando restrições para o nosso sisteminha. políticas de organizações, ou seja, cada empresa tem a sua forma de desenvolver, suas metodologias, os seus padrões de código, ou outros padrões que eles implementam nos sistemas, enfim, isso também se enquadra como requisito não funcional, porque é algo que é dentro da política da empresa. Se está dentro da política da empresa, então os produtos que ali serão desenvolvidos por ela tem que satisfazer a tudo isso que foi estabelecido, a esse regimento que está dentro dessa empresa. Então também as políticas de organizações são fontes de requisitos não funcionais. Outra fonte, necessidade de interoperabilidade com outros softwares ou hardware, certo? Uma necessidade de se comunicar com esses outros softwares, com outras APIs, enfim. Se você tem essa necessidade, então você acaba também delimitando a forma como as funcionalidades do seu software serão desenvolvidas, porque você já está planejando fazer uma conexão com algum API, fazer uma conexão com outro sistema, então você meio que já está casando, definindo as características que o que você vai desenvolver deve prover. E essas características são os nossos requisitos não funcionais. Outros fatores externos, outra fonte, como regulamentos de segurança ou legislações de privacidade, certo? Também caracterizam-se aí como requisitos não funcionais. ontem, na nossa aula especial, a gente falou sobre a LGPD, lei geral de proteção de dados, seus impactos aí na TI, só que a gente falou isso de forma geral, porque se for se aprofundar nos termos mais técnicos, então a gente já vai estar falando sobre segurança de dados, e aí já vai ver algumas técnicas sobre isso, enfim, mas essa questão da segurança de dados, das várias técnicas de se prover segurança, dos métodos criptográficos, enfim, isso também se figura aí como requisitos não funcionais. Pode ser delimitado, por exemplo, que os dados devem ser criptografados com um algoritmo específico, isso é um requisito profissional, e é um requisito também que está buscando satisfazer aos preceitos aí da LGPD, para garantir a segurança que esses dados sensíveis precisam ter, porque são dados sensíveis, são dados críticos do usuário, então, obviamente, terceiros não devem ter acesso, quem somente deve ter acesso é o usuário detentor desses dados, se esses dados vazaram, então aí já vão ter punições para a empresa, se eu não estou enganado, acho que era cerca de 2% do rendimento total da empresa, certo? E aí 2%, pessoal, parece pouco, mas não é, para uma empresa de grande importe, pode chegar até o multeto desse regimento aí nessa lei que é de 50 milhões, precisa só 2% aí do Google, 2% aí do Google porque vazou algum dado seu, certo? Algum software que eles possuem vazou seus dados, então você pode processar e aí ela é condenada a pagar 2% aí do rendimento por trás desse projeto, desse sistema e aí isso pode ser um valor gigantesco, um valor enorme dada a magnitude aí dessa empresa, desse, dessa empresa, certo? Então, isso é uma coisa que tem que se ter muito cuidado, certo? e aí, ah, eu pensei que estava aqui para pular, eu acho que eu esqueci de tirar a animação, mas enfim, há diferentes classificações para os nossos requisitos não funcionais, a gente pode dividir eles em 3 grupos principais, requisitos de produto, requisitos organizacionais e requisitos externos, certo? Os nossos requisitos de produto, eles vão especificar ou restringir o comportamento do software, é mais relacionado ao nosso software, por esses requisitos de produto, e aí eles se classificam em usabilidade, eficiência, confiança e proteção. Os nossos requisitos organizacionais, eles já refletem as políticas e procedimentos da organização do cliente e do desenvolvedor, o âmbito no qual esse software vai ser inserido ou o âmbito no qual esse projeto está sendo desenvolvido. E a gente tem os requisitos ambientais, operacionais, de desenvolvimento, enfim, essas características mais relacionadas à organização. os requisitos externos, eles abrangem tudo o que deriva externamente e tem influência dentro aí dos nossos requisitos não funcionais, dentro das características do nosso software. Alguns exemplos vão incluir requisitos reguladores, éticos ilegais, como ilegais aqui, por exemplo, a própria LGPD, que já estabelece essas características, esses requisitos não funcionais, que os softwares, a partir de hoje, devem atender para não ferir os seus usuários e garantir a integridade e a segurança necessária aos dados que são sensíveis. Beleza? E aí, só para vocês verem, temos aqui essa esquematização dos requisitos não funcionais, para vocês verem também como é todo o universo. Então, olha só, requisitos não funcionais, como eu disse, temos três categorias principais, produtos organizacionais externos, e aí de produtos, o que a gente tem? Eficiência, confiança, proteção, usabilidade, desempenho, espaço. Organizacionais, o que a gente tem? Ambientais, operacionais, desenvolvimento, externos, reguladores, éticos, legais, aqui tem entre legais, os contábeis e a segurança e proteção. Então, vejam só que universo gigantesco, universo bem abrangente, que é a engenharia de requisitos. E aí, eu espero que com essa aula era isso. Ah, ainda tem algumas coisas aqui para falar. Eu pensei que tinha acabado. Pensei que tinha acabado. Deixa eu só voltar aqui. Eu estava me despedindo, mas eu tinha colocado outras coisas. Então, eu trouxe aqui só alguns outros exemplos. Perdoa aí por esse meu leve esquecimento. Trouxe aqui só outros exemplos desses requisitos não funcionais, para vocês verem melhor como eles se figuram, certo? Afinal, nós não estamos na disciplina de engenharia de requisitos e aí eu não vou me aprofundar em todas essas categorias, porque é necessário que vocês já tenham pago nessa disciplina, já tenham todo esse embasamento, todo esse conhecimento. Aqui, estou só fazendo esse aparato geral para que a gente possa prosseguir de maneira adequada aqui na nossa disciplina, certo? Então, sobre requisitos não funcionais na categoria de produto, o que a gente tem? Por exemplo, o sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, períodos de não operação do sistema podem ser de 5 segundos em um dia. Então, veja só, é uma característica que está regendo as funcionalidades desse nosso sistema de gerenciamento de infectados pela COVID-19. Como é o que rege as características, é um requisito não funcional e dentro aí das classificações dos requisitos não funcionais se enquadra como requisito de produto. Outro exemplo, requisito organizacional. Usuários do sistema devem se autenticar com seus cartões de autenticação da autoridade da saúde. Então, veja só, mais uma restrição imposta a esse nosso sistema que diz respeito à sua organização. Por isso, um requisito não funcional na categoria organizacional. Certo? Requisito externo, requisito não funcional externo. O sistema deve implementar as disposições de privacidade dos pacientes. Estamos atendendo os preceitos, por exemplo, da LGPD. Por exemplo, não, estamos atendendo os preceitos da LGPD e tem que garantir a privacidade das informações desses pacientes. Certo? Em especial, tratando de pessoas infectadas pela COVID-19. Imagina só, por exemplo, para vocês verem essa questão, o quanto seria ruim para o usuário que algum terceiro tivesse acesso à lista de pessoas infectadas e ele pegasse essa lista, divulgasse com os habitantes da cidade onde essa pessoa mora para que eles agora passem a evitar essa pessoa. Isso é algo muito constrangedor, gente. Muito constrangedor. E aí, demonstra uma utilidade que esse invasor poderia ter para esses dados. Isso não seria legal, porque ele está expondo as outras pessoas, certo? E você tem que garantir a integridade e a segurança que esses dados precisam. Terceiros não devem ter acesso a esses dados, porque eles podem utilizá-los de maneira errada, de maneira equivocada, eu diria. E aí, um problema muito comum com esses nossos requisitos não funcionais é que eles são propostos pelos usuários ou clientes como metas gerais, em virtude da facilidade de uso, da capacidade do sistema de se recuperar de falhas, da velocidade das respostas do usuário, enfim. Muitas vezes eles estão estabelecidos como coisas gerais. Mas isso, pessoal, todo sistema não deve ser fácil de utilizar? Sim. Todo sistema não deve ser fácil de se recuperar de falhas? Sim. Todo sistema não deve dar uma resposta rápida? Sim. Então, se isso já é uma coisa geral, não há necessidade do usuário ficar especificando isso, não. É importante que ele seja mais específico em relação a esses requisitos não funcionais, porque isso aqui já são coisas meio que padronizadas no nosso software. Claro, são requisitos não funcionais, mas você não precisa despender esforços para entender. Ah, usuário, você quer um sistema fácil de usar? Claro que ele vai dizer sim. Ah, usuário, você quer um sistema que seja rápido? Claro que ele quer. Ah, usuário, você quer que o sistema se recupere de falhas? Claro que ele quer. São coisas óbvias. Você não precisa despender esforços para entender essas coisas óbvias. Elas já estarão presentes. Tente entender os pormenores. E aí, mais uma vez, você já enfatiza que o entendimento desses requisitos não é algo tão fácil, porque a gente tem aqui o óbvio e a gente vai de contramão. A gente não vai para o óbvio. A gente vai para o que está oculto, para o que não está tão nítido de se enxergar no momento. Beleza? Olha só, como o desenvolvedor, como você, o desenvolvedor, aqui uma perguntinha, iria testar o seguinte requisito de usabilidade para sistemas infectados pela COVID-19. Olha só, aqui uma coisa bem geral. O sistema deve ser de fácil uso pelo pessoal médico e deve ser organizado de tal maneira que os erros dos usuários sejam minimizados. Você pega isso aqui que está geral, que está geral esse requisito não funcional e aí, como é que você garante que esse requisito ele vai ser, ele está sendo atendido? A gente não consegue notificar, porque ele não está muito bem especificado ou porque ele está muito geral ainda. A gente precisa também se aprofundar nesses requisitos, evitar que eles fiquem assim de forma geral, porque se eles estiverem muito gerais, muito gerais, isso também é prejudicial aí para o andamento dos processos relacionados à engenharia de requisitos. A gente precisa ter essas coisas mais estruturadas para garantir e verificar a sua satisfação ou não. Certo? E aí, pegando esse requisito e aí reescrevendo de uma maneira mais testável, digamos assim, olha só o que a gente tem. Nós queríamos o que com esse requisito? Que ele fosse de fácil uso pelo pessoal médico e que os erros fossem minimizados. Só que isso aqui está muito geral. Vamos aprofundar? O que eu tenho agora? A equipe médica deve ser capaz de utilizar todas as funções do sistema após quatro horas de treinamento. Então, isso já demonstra que o sistema está fácil de ser utilizado porque preparou todo o pessoal. E realizado esse treinamento, o número médio de erros cometidos por usuários experientes não deve ser de dois por hora de uso do sistema. ou seja, você vai pegar uma parcela das pessoas, vai fazer um treinamento, depois vai fazer uma avaliação com elas. Elas vão usar o sistema e aí você vai mensurar o total de erros que elas cometem. E aí, esse total de erros que elas cometem após esse treinamento não deve exceder dois erros por hora. Ah, a pessoa cometeu três erros por hora? Beleza, então você já falhou na satisfação desse requisito não funcional. Então, trabalhe em cima dele para corrigir isso porque alguém cometeu mais do que dois erros por hora que era a sua meta que foi estabelecida aqui, certo? Então, vejam só que a gente também precisa pensar nesses requisitos não funcionais de forma que nós possamos atendê-los e verificar a sua satisfação. Então, sempre que possível eles têm que ser escritos quantitativamente para que possam ser objetivamente testados. E aí, nós temos algumas métricas que podem ser utilizadas e elas vão verificar se o sistema testado está cumprindo esses requisitos não funcionais. E aí, essas métricas que nós podemos utilizar são exatamente essas aqui. Então, podemos ver a velocidade com que alguém, com que o nosso sistema responde às as as respostas aí do do usuário, certo? Podemos também ver o seu tamanho, é uma métrica aí bem interessante. Podemos ver a questão da sua facilidade de uso e aí, temos aqui algumas medidas ao tempo de treinamento, número de telas aí de ajuda, enfim, temos aqui a sua confiabilidade, certo? Se o nosso sistema, por exemplo, ele está altamente disponível aí para o usuário, a sua robustez, que também é uma medida importante, e a sua portabilidade, certo? Se ele pode ser portado aí para outras plataformas ou para outros sistemas de maneira mais adequada. Então, essas aqui são algumas métricas que vocês podem utilizar para mensurar os vossos requisitos não funcionais, ver se as coisas estão, de fato, bem implementadas, beleza? E aí, agora sim, é nesse quadro aqui que eu tinha encerrado essa minha aula, porque, como eu disse, para não deixar a discussão muito prolongada, até também por questão de tempo, já são 5h22, então, nós vamos deixar para nos, para prosseguir com essa discussão aí na nossa próxima aula, certo? Então, pessoal, como eu tinha falado aí no comecinho, vou subir lá no Cigar um artigo para vocês fazerem a leitura, fazerem também um resumo, e aí na próxima aula a gente fala sobre esse nosso artigo. E aí, esse artigo, vocês aí vão ter que apresentar, vão ter que fazer uma breve discussão sobre ele, a gente fazer uma discussão geral com a participação de todos, certo? E aí, esse artigo está versando justamente sobre a primeira fase aí de planejamento que a gente já estudou. Então, essa disciplina, como eu tinha pautado, ela está fundamentada nesse nosso projetinho que a gente vai desenvolver aos poucos e nesses estudos de caso, para que vocês possam ver essas coisas na prática, entender como elas se figuram, porque esse é um dos princípios que eu tenho que atender aqui nessa disciplina, beleza? Então, vou subir lá no CIGA o artigo, e aí vocês fazem o resumo, e aí na próxima aula a gente discute a respeito desse nosso artigo, beleza? Ok? Também não esqueçam do resumo aí da nossa aula de ontem, certo? Até prolonguei o prazo, ficou até segunda, para vocês poderem fazer isso de forma confortável. para quem não conseguiu participar ontem, como eu disse, eu não sabia que tinha limitação na sala, descobri, infelizmente, na prática, eu subi lá no YouTube, já está lá, pode assistir, não ficou longa a discussão, acho que ela só é uma horinha, uma horinha e dez minutos, algo rápido, e a discussão ficou bem legal, certo? Já está lá no YouTube, certo, Ana Carolina? Até mandei uma notícia com o link, vejam lá no e-mail de vocês, no CIGA, vou até compartilhar lá no Discord, não sei se eu coloquei lá no Discord, acho que ainda não, mas vou colocar lá o link também para que vocês possam ver, beleza? Então, é isso, pessoal, façam resumo, façam leitura desse artigo que é bem legal, vocês verem nossas coisas aí na prática, e aí na próxima aula a gente discute sobre esse nosso artigo, e aí dá uma finalização adequada a essa fase de planejamento, beleza? Então, agradeço aí a atenção de todos, antes de saírem, deixa eu só ver quem é que está presente, deixa eu só tirar aqui um print para eu colocar, a presença de vocês no CIGA, certo? Lembra de outras pessoas que estavam aqui presentes também, como a Josiane, enfim, então, vou colocar lá a presença de vocês no CIGA, ok? Então, é isso, pessoal, a gente se encontra na próxima semana para finalizar, para discutir ainda mais sobre esse nosso assunto. Então, valeu, até mais, e tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau. 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 Tchau.